No mundo dos games é bem frequente a gente vê uma empresa ou soltando uma mentirinha ou falando uma coisa que não devia ou até mesmo sendo hipócrita de vez em quando. A gente vê isso direto com grandes produções, com grandes promessas na E3, ou seja, eles falam uma coisa e fazendo outra. Tipo a Nintendo falando que não quer ser conhecida por ser gananciosa, mas tá metendo um monte de microtransação e cobrando por hora jogada no novo Mario. Assim, a gente já tá ficando acostumado com isso, mas cara, às vezes chega a ser revoltante a hipocrisia dessas empresas. E olha que a hipocrisia que a gente vai contar pra vocês agora é uma que aconteceu com ninguém menos que a Ubisoft, cara. Uma empresa que por diversas vezes a gente vem aqui no canal e fala que tá fazendo um bom trabalho, tá até que respeitando o consumidor, tá trazendo jogos de qualidade. E ela vem e faz uma coisa dessas. É decepcionante, mas infelizmente é a realidade. Então galera, quem fala que vocês é lá na central e agora eu e o White, a gente vai trazer pra vocês essa história da Ubisoft que tá sendo totalmente hipócrita e tá banindo injustamente conteúdo de Assassin's Creed, cara. É bizarro, mas a gente vai explicar, né cara? É, a pior coisa é quando você pega uma funcionalidade que a empresa colocou no jogo pra você fazer, pra você usar, você usa da forma que você quer e ela vai lá e dá banho às pessoas que estão usando o serviço dela, que ela mesma criou. Por quê? Porque ela pensa que ela precisa ganhar mais dinheiro, né? E os jogadores estão conseguindo burlar esse sistema que ela criou pro jogo e vai lá e fala, não ó, eu mando aqui, eu faço o que eu quiser e vocês se fodam. É isso. Então galera, vamos explicar pra vocês a situação. Antes só, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, porque a gente pode ter dois vídeos por dia. Um no meio-dia e um às seis da tarde, então se inscrevendo você não perde nenhum dos nossos uploads. Beleza? Enfim, vamos entender essa história. Basicamente a gente tem Assassin's Creed Odyssey, esse que foi o último jogo lançado da franquia da Ubisoft, foi um grande jogo em questão de conteúdo, marketing, proposta, e apesar de, por exemplo, eu mesmo ter gostado da proposta em si, né, de abandonar o credo, pelo menos o visual do credo, a proposta do credo, e focar mais numa história de, sei lá, 300, tá ligado? Focar numa dessas histórias viajadas de Assassin's Creed. E também mudando todo o sistema, né? É, virando um The Witcher, tá ligado? Mas, independente disso, não dá pra negar que é um grande, grande jogo repleto de conteúdo. Dá pra passar centenas de horas e ainda assim não explorar o mapa inteiro. Exato. E, cara, como se já não passasse todo esse conteúdo, a Ubisoft ainda tá adicionando uma ferramenta incrível, muito foda. Foi mês passado que ela lançou o Story Creator, que é basicamente um modo que permite que você crie missões no Assassin's Creed Odyssey. Não é tipo criar uma fase ou um mapa que nem a gente tem em GTA, é criar uma missão por completo. Você fala, ó, você vai ter tais objetivos, você escreve diálogos, você dá opções pro seu jogador. Você mata tantos. É bem legal, na verdade, é um sistema bem completo, bem complexo e é bem legal. Isso permite que os jogadores criem fases inteiras e possam se divertir com um conteúdo tecnicamente infinito. A gente teve isso no Far Cry 5, a gente tinha um criador de mapas, tanto é que o online do jogo é repleto justamente de fases criadas por players, cara. É uma das coisas mais legais do Far Cry 5, você jogar as fases criadas. O online do Far Cry 5 não funcionou direito, assim, em questão de servidor, essas coisas, mas em questão de customização de criação era legal. É bem interessante isso. É bem legal mesmo. Dava pra ver umas fases muito bem feitas e agora eles estão trazendo isso pro Assassin's Creed Odyssey. E assim, toda vez que você adiciona uma ferramenta de criação no seu jogo, você pode esperar que vai ter uma coisa específica, que é o quê? Exploits. Exploits é basicamente quando você fica explorando o sistema pra fazer alguma coisa específica. No caso, os desenvolvedores vão lá e criam o jogo de uma maneira, com uma perspectiva em mente. Se você libera pro jogador fazer o que ele quiser, é claro que vai ter gente que vai lá e vai fazer, tipo, fases pra você upar rápido, entendeu? E é exatamente o que tá acontecendo na Assassin's Creed Odyssey. Algumas pessoas criaram fases pra você ganhar muito XP e upar rápido. É basicamente farming de XP. Você entra numa fase e essa missão customizada vai, por exemplo, gerar uns NPCs pra você matar instantaneamente e aí vai te dar um monte de XP e vai fazer você upar mais rápido no jogo. E Lionel, eu zerei o Odyssey e ele não é um jogo fácil de você upar. Você tem que fazer várias missões secundárias, porque como o Assassin's Creed mudou, agora ele virou um RPG, o teu level interfere muito na jogabilidade. Então, tipo, os inimigos que tem nível mais alto, você não consegue finalizar eles num ataque furtivo, que nem antes. Que é uma crítica minha ao jogo, que tirou um pouco o stealth, tirou um pouco aquela coisa de assassino, sabe? Sim. E aí o que acontece? Você às vezes tem que ficar duas, três horas upando pra poder fazer uma missão que você não consegue, porque o nível dos caras são muito alto. Então essas missões são claramente pra ajudar você a progredir mais rápido no jogo. Então os caras vão usar isso. Exato, porque é o que você falou, é lento, é difícil você upar em Assassin's Creed Odyssey, porque eles fizeram um sistema que é basicamente de grind. E aí essa galera fez essas fases pra poder upar XP, deixar o controle parado e ficar farmando XP. O que que aconteceu? A Ubisoft foi lá e por meio de um post no fórum anunciou que agora essas missões de farmar XP não serão mais toleradas. E agora a Ubisoft está banindo essas missões, está banindo essas quests criadas pelos jogadores pra eles farmarem XP. Olha só que engraçado, né? A Ubisoft tendo lá, deram a desculpa que é o seguinte, abre aspas. Estas explorações correm o risco de prejudicar a qualidade, a integridade e o propósito geral do Story Creator Mode. E isso resulta em menos visibilidade para as histórias da comunidade, criativas, interessantes e francamente fantásticas que foram publicadas. Ou seja, eles vão lá e falam que isso aqui está prejudicando a integridade do jogo, o propósito, a qualidade. A gente tem tantas missões legais, elas estão perdendo relevância por causa dessas missões, então vamos banir. Falando assim, é um texto bonitinho, né? Um texto legal, tipo, o Ubisoft está preocupado com a qualidade do jogo e tal. Só que assim, eles esqueceram de citar que o Assassin's Creed Odyssey tem uma micro... Aliás, tem uma microtransação não. Tem uma loja repleta de microtransação que dá pra comprar um monte de coisa, um monte de item inútil. E inclusive itens que modificam a sua gameplay, que não são cosméticos. Itens que modificam a sua gameplay. Sim, se você tiver dinheiro, você compra as melhores equipes do jogo, já era. Olha lá, tá vendo? Você compra as coisas tudo. Além de você ter esses aspectos de Pay to Win, sabe o que dá pra você comprar em Assassin's Creed Odyssey? Hã? XP Boost. Dá pra comprar XP. Olha que beleza! Dá pra comprar XP Boost, dá pra comprar aumento de dinheiro, dá pra comprar coisas que vão fazer você upar mais rápido. Tá, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então eu posso comprar isso da loja deles, mas eu não posso jogar uma missão criada pelo jogador que upa mais rápido. Entendi. Exatamente. Isso me parece um pouco hipócrita, não sei pra vocês. Então é assim, quando a Ubisoft vai lá e fode a integridade, a qualidade e o propósito do jogo, que é pra ele ser um jogo lento, RPG, mais imersivo... Com a sua própria loja. Quando ela estraga isso com a sua própria loja cobrando por XP, você gasta dinheiro real pra comprar XP, tá beleza, tá jóia, tá show. Agora quando um jogador vai lá e faz a mesma coisa com mais capacidade, por quê? Porque você vai ganhar um XP específico e não um boost de XP, né? Ou seja, quando um jogador vai lá e faz uma coisa melhor e de graça... E honestamente, honesta, não é hack, não é nada. É no seu modo de criador de fase que você implementou. Aí o cara tá ferindo a integridade do jogo. Cês tão de zoeira comigo, mano. Não, isso é zoeira com o meu pau genial. É zoeira com o pau genial, mano. Eu não... Pera aí. Por que que você pode vender XP, você pode vender boost de XP, que é basicamente farming, mas o player não pode fazer isso no seu sistema que você criou pra ele? Será que isso aí tá interferindo um pouco nas suas vendas, Ubisoft? Será que é isso que tá interferindo e não na integridade do jogo? É um nível de hipocrisia absurda. Absurdo. Como é que os caras deixam passar isso? Na boa, me fala. Como é que vocês deixam passar uma coisa dessas, mano? O cara tá banindo injustamente ali as fases, cara. Tinha que liberar pra todo mundo. E outra, o cara que quer conhecer as histórias, quer jogar os outros modos, ele vai buscar, velho. E o cara que quer o XP, ele vai jogar o XP. Se as fases de XP são as mais procuradas, é porque tem a demanda, velho. Acabou. Deixa fazer. Talvez se vocês não tivessem feito... Ou então deleta o teu criador, se você não gosta. Talvez se vocês tivessem feito um jogo que não é tão grinding e que não tenta enxotar tanto goela abaixo pra você pagar por XP. Se vocês não precisassem procurar isso, né? É, talvez não estaria rolando isso, né? Se já pararam pra pensar. Talvez as pessoas não precisassem buscar no YouTube como parar mais rápido no Assassin's Creed. Olha só, né? Por que será que eles fazem isso, né? É porque vocês fizeram essa cagada. Vocês fizeram essa cagada. Eu não joguei o Orisei, né? Foi você que fez a análise do Orisei. Sim. E você reclamou muito pela questão de XP. Agora eu fico pensando, se eu tivesse jogado e eu tivesse ficado... Toda vez que eu aperto pausa, ver aquela loja gigantesca falando, ô, compre buches de XP. Eu ia ficar puto mesmo. Eu ia ficar puto. Porque assim, os caras vão lá, os caras fazem tantos jogos legais, os caras mostram tanto respeito pra gente, fazendo um monte de coisa legal. Eu, cara, direto defendo a Ubisoft um monte de coisa. Porque a Ubisoft realmente tá fazendo umas coisas legais. Mas a Lavaleme faz uma cagada dessas. Tu joga, sei lá, 12, 15 horas de campanha, de main story e 30 pra upar os levels pra poder fazer as missões, tá ligado? É um grinding sinistro, galera. É sinistro. Então, tipo, é óbvio que eles querem vender isso. Óbvio. Então, mano, isso daqui é safadeza, é hipocrisia. É, uma coisa é vender boost e outra coisa é tentar manipular pra vender o boost. Se quer botar lá o negócio opcional, já tá errado porque é um jogo de 60 dólares, né? Ficar vendendo coisa a mais é meio tenso. Mas ainda manipular pra gente ir lá e comprar a força é meio complicado, né? É, eles falam não. Porque o boost de XP é 100% opcional. A gente não criou o jogo pensando nisso. É uma coisa que a gente adicionou a mais que a gente chama de poupa-tempo. Poupa-tempo? Poupa-tempo? Você é safadeza. Não precisaria poupar tempo, né? Se eu passo um pouco mais rápido no jogo. Se fosse balanceado, né? Não. Ó, mano, claramente o jogo foi feito assim. Eles pensaram, ó, vamos deixar bem lento, bem grinding pra ver se a galera compra o boost XP. Pra aquela galera... Eles fazem isso aí. Esses boosts aí são pra minoria. Não é pra, tipo, a maioria comprar. Eles sabem que vai ser, tipo, uma porcentagem muito pequena que vai comprar. É aquele cara que não tem paciência ou não tem tempo de jogar. Ele fala, ó, preciso zerar esse jogo. XP tá lento, eu vou comprar o boost aqui. Eu vou terminar o jogo. Beleza, o cara vai tá feliz e a Ubisoft vai ficar feliz com o dinheiro. Não, eles falam que... Não, isso é 100% opcional. É só pra acelerar a sua progressão no jogo. Cara, as fases que a galera tá criando de XP também. É 100% opcional. Que é pra acelerar a minha progressão. Mas aí tá errado. Não fui eu que fiz. Só que você não tá monetizando, né, Ubisoft. Então tá errado, né? Mano, é... É foda, velho. No final é tudo questão de dinheiro, né? É tudo questão de dinheiro. Eu fico decepcionado com notícias dessas, cara. É que nem a notícia da Nintendo. A gente trouxe a notícia da Nintendo agora há pouco que tá botando um bilhão de microtransação no Mario. Você tem que pagar pra poder jogar uma hora com o Mario. É uma safadeza, velho. É uma safadeza. Você já ganha milhões. Vocês já ganham bilhões de dólares com venda de jogos. A gente tem que pagar 60, 70 dólares na buceta do jogo, no lançamento. Vocês ainda enxotam de microtransação. Por isso que a gente recomenda vocês nunca comprarem microtransações. Porque senão vocês vão estar compactuando com isso e dizendo pra eles. Nós gostamos disso e queremos mais. Então, não comprem. Não, velho. A gente não gosta... Sabe o que eu quero? Eu quero a volta do Assassin's Creed raiz. Isso daqui é Nutelina. Isso daqui é Nutelina a preço de arroba, velho. Isso daqui é a preço do boi. Você tem que pagar... Você tá levando um pacote de Nutella e tá pagando o preço de um boi de leilão. Uma porra dessas. Eu me lembro do primeiro Assassin's Creed. Do segundo Assassin's Creed. Era completasso. Era lindo. Era uma qualidade impecável. Era um jogo feito com coração. Era do caralho. E você comprava uma vez e você tinha todo o conteúdo. Agora não. Você abre Assassin's Creed hoje em dia, você tem o menu principal e o menu da loja. A loja tem mais opção que a porra do menu principal, velho. Tem noção disso? Parece que você tá abrindo um jogo. Parece que você tá abrindo a Steam. Parece que você tá abrindo uma loja online. Se fuder, velho. Não, e sem contar o Season Pass, né? Eu comprei o jogo base e eu não joguei nenhuma DLC. Eu gostei do Assassin's Creed Odyssey. Achei que é um jogo nota 8, 8,5. Não é um nota 10, por causa de N fatores. Que se você quiser ver minha análise, tá aqui no canal. Mas eu queria ter jogado as DLCs lá, mas eu não tenho, né? Porque eu não comprei o jogo completo. Eu ia ter que pagar o quê? 400 conto, né? Um jogo com Season Pass. Complicado, né? Fico decepcionado de ler uma coisa dessas. Uma atitude dessas da Ubisoft. Vamos falar a real, né? A gente já tá meio acostumado, né? Com o mercado de games desse jeito. 2019 é assim mesmo. É, mas a gente não pode se acomodar. Tem que reclamar. Acostumado, mas tem que reclamar. Exatamente. A gente tem que reclamar. A gente tem que expor. Porque se a gente não expor e não reclamar, eles não mudam, velho. Então faça a sua parte. Qual que é a sua opinião em relação a essa notícia, essa safadeza? Deixa ela nos comentários. Bora debater. Bora compartilhar isso. Para todo mundo ficar ciente do que tá rolando. Para a gente impedir que isso aconteça no futuro. Se a gente não se mobilizar, nada acontece. Não é mesmo? Então galera, deixa a sua opinião nos comentários. E bora debater sobre essa safadeza, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos dois uploads diários aqui na Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.